Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões. Aqui quem fala com você é Silveira. Galera, e hoje sem enrolação, vou compartilhar com vocês um print de uma inscrita aqui do nosso canal que foi notificada pelo Serasa com duas ofertas de cartão de crédito, ok? E ela me enviou e perguntou se de fato valia a pena solicitar algum desses cartões. E vou responder para ela qual desses cartões compensa e se de fato compensa solicitar algum deles, tá bom? Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos, cheque especial, contas tradicionais e contas digitais, ok? Se isso tudo é útil para você, se você tem interesse, então já deixa aí seu like nesse vídeo, se inscreve em nosso canal e aproveita também para ativar as notificações e não perder os próximos vídeos que são postados aqui no canal diariamente, ok? E agora sem enrolação, vem comigo. Bom pessoal, essa inscrita aqui do nosso canal enviou para a gente o print da tela do Serasa, tá? E aí como vocês podem ver, ela tem duas ofertas de cartão de crédito disponível para solicitação, tá? Confira o que você pode pedir. Cartão PAN Gold Busca Pé, limite de R$ 950,00 e anuidade de R$ 360,00. É isso mesmo, galera. O cartão de crédito aí do Busca Pé, vocês podem ver, agora vai cobrar anuidade. Então fica comigo que eu vou já falar a respeito desse cartão Busca Pé, ok? E o próximo cartão aqui disponível, né, para eu fazer a solicitação por meio do Serasa, é o cartão do Banco Digio, tá galera? O cartão aí na bandeira Visa, com limite inicial de R$ 930,00 e anuidade zero, ok? E aqui abaixo vocês podem perceber que a pontuação disponível no Score Serasa dela é de 778 pontos, né? Então, está uma pontuação boa, né? Bem razoável para solicitar cartão de crédito, ok? Agora se por um acaso ela quisesse fazer um financiamento de um imóvel, de um veículo, alguma coisa assim do tipo, era interessante ela estar com um Score acima de 800 pontos, tá? Mas para cartão de crédito está bem tranquilo, tá? Creio que aí a partir de 700 pontos já fica muito mais fácil você conseguir crédito junto às instituições bancárias. Apesar da pontuação do Serasa não influenciar mais tanto, né pessoal? Hoje o que importa é o sistema SCR, que é o sistema de crédito do Banco Central, né? Onde consta todas as suas informações aí no seu CPF. Desde quando fez a sua primeira compra, né? Utilizando o seu CPF, você pode ver que vai estar disponível lá no SCR, ok? Bom pessoal, isso é muito enrolação, né? Vamos falar aqui a respeito do cartão de crédito Buscapé, que era um cartão muito top, né? Quando foi lançado, chegava a dar até 2% de cashback aí nas compras, tá? Então, era um cartão muito top e vinha na bandeira Mastercard, né? Com a tecnologia contactless e sem falar que você aproveitava todos os benefícios exclusivos que o programa Mastercard Surpreenda te oferece, né? E ainda a respeito da anuidade que era zero. No entanto, por esses dias, todos os clientes do Banco Pan que tem o cartão Buscapé foram notificados por e-mail e também através de SMS a respeito da anuidade no cartão Buscapé que será cobrada, galera, é isso mesmo. Agora será cobrada uma anuidade no cartão de crédito Buscapé. Eu particularmente, né? Estou aqui com meus irmãos e fiz o cancelamento através do WhatsApp, né? Solicitei lá todo o procedimento de cancelamento do cartão de crédito por conta dessa anuidade. Porque pra mim não vale a pena, né? No início, fui aprovado com limite de R$600,00 nesse cartão. Fiz a movimentação, utilizei por 3 meses e deixei aí um pouco mais de mês parado, galera. E quando me espantei, fui surpreendido com uma redução de limite de R$600,00 para R$300,00, né? E logo na sequência, no mês seguinte, foi reduzido de R$300,00 para apenas R$50,00. Como esse cartão não cobrava nenhuma anuidade, deixei na carteira ali, né? Ele guardadinho, bonitinho. Porém, por esses dias foi notificado a respeito dessa anuidade, que pra mim é muito salgada, tá, galera? Acaba não compensando. E principalmente pra quem tem esse cartão com limite abaixo de R$100,00, né? Uma vergonha, galera. Então, minha amiga, já quero te informar que não compensa você solicitar esse cartão de crédito BuscaPé do Banco Pan, ok? No início, era um cartão muito bom. Porém, agora, ao se passarem 3 meses, se você não utilizar, seu limite é reduzido. E com certeza, a redução é brutesca, tá, galera? No início, vários clientes foram aprovados com limites absurdamente altos. Limite de R$10.000, R$15.000 e até mesmo R$22.000, que eu fiz até um vídeo aqui no canal, né? Com esse limite acima de R$20.000. Porém, galera, vários e vários clientes tiveram redução nesse limite, né? Limites altíssimos foram reduzidos para apenas R$100. Então, acaba não compensando, principalmente agora, por conta dessa anuidade que será cobrada. E a respeito do cartão Digio na bandeira Visa, é um cartão que se torna muito interessante, tá, galera? Por quê? É um cartão que não cobra anuidade, é emitido na bandeira Visa, tem a tecnologia Contactless e também você participa aí, né, dos benefícios exclusivos do programa Vai de Visa. E é um cartão que você não vê falar muito a respeito de redução, né? Não vê se falar muito a respeito aí de redução de limite. Geralmente, é um cartão bem interessante e um cartão de grande moral já no mercado, né? Já bem conhecido. Então, minha amiga inscrita aqui no canal, entre esses dois cartões, o que eu recomendo você solicitar, né, sem dúvidas, é o cartão de crédito Digio na bandeira Visa. Até porque os limites estão bem semelhantes, né? Apenas a diferença de R$20,00 aí, pro BuscaPay. E a grande vantagem desse cartão é que você não vai se preocupar com aquela anuidade chata no mês, né? Chegou o final do mês, você vai ter que desbolsar aí R$19,00, R$24,90, R$30,00, né, pra estar efetuando o pagamento da anuidade. Então, você não precisa se preocupar em relação à anuidade. Então, a minha opinião aqui pra você é solicitar o cartão Digio. Como você pode perceber na tela, ele já tá informando qual o valor do limite, né, que será aprovado se por um acaso você conseguir a aprovação desse cartão. Você vai receber esses R$930,00. Geralmente, quando as ofertas de cartão de crédito do Serasa já mostram o limite disponível, provavelmente a chance de aprovação é mais de 80%, tá, galera? Agora, se tem lá a oferta e não tem o valor do limite, aí é muito difícil você ser aprovado. Inclusive, antes de finalizar, quero saber, você já conseguiu algum cartão de crédito no Serasa esse ano? Comenta aqui abaixo qual foi o maior limite que você conseguiu no cartão de crédito através da indicação do Serasa. Lembrando que seu comentário é de grande importância pra nossa comunidade. E qualquer dúvida que você tiver, aproveite para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp sem pagar nada, galera. É isso mesmo. Lá tem vários participantes, né, sempre interagindo uns com os outros e trazendo sempre novidades a respeito de cartões de crédito, empréstimos e novos bancos e fintechs que estão sendo abertos no mercado a cada dia, tá bom? Então, apoia esse vídeo, corre lá e participe. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.